Oi bonitas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus glosses que aumentam os lábios, vou mostrar pra vocês aqui E aqui do ladinho eu vou colocando o efeito dele aqui na minha boca, como ele fica, se ele dá cor, qual a textura dele Eu vou mostrando pra vocês, falando da embalagem, o que que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto, porquê Cada um fica de um jeito no lábio, um tem brilho, outro não tem, um deixa a boca rosada E eu vou fazer os top 5 aqui, que são os que eu tenho E se vocês quiserem que eu teste outras marcas de produtos que aumentam os lábios, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar pra trazer pra vocês Vocês vão encontrar shorts e vídeos no canal aqui, testando esses produtos também individualmente aí Pra vocês também quiserem ver com maior detalhe, tá? Nos shorts vocês vão encontrar bastante e também no Instagram e TikTok, então já me segue aí pra vocês verem outros conteúdos e novidades Então se você curte esse tipo de vídeo de top 5, de melhores produtos, deixa like, se inscreve no canal e bora começar Vou ficar mais aqui, ó, desse ladinho, pra deixar aqui os takes do lado pra vocês Então aqui eu estou usando o Chocotille, então eu já vou começar por ele, que é o último produto que eu comprei E que eu ainda não mostrei aqui no canal pra vocês, ó Que foi dessa linha da Páscoa, da Fran Que é o mesmo produto que é o Lip Chili da Fran Só que aí ela faz versões diferentes E aí teve essa da Páscoa, que foi o Chocotille, que é de chocolate, ó Eu já usei um tanto, ó Ele tem esse aplicador O aplicador dele veio diferente Eu prefiro o aplicador Flecha, que era o aplicador dos outros que ela tem Que eu acho que ele fica melhor pra você aplicar Esse também aplica super bem, mas o Flechinha, ele é o meu favorito Tem um cheirinho delicioso de chocolate Esse eu não sei se vocês encontram ainda pra comprar Mas eu resolvi trazer de qualquer forma Porque é um produto, uma cor de produto, de gloss, de batom Que está super em alta Que é o gloss marrom Com escuro, assim, mais intenso Que tá super em alta Inclusive eu comprei uns produtinhos da Shein Da linha da Chiglan Pra testar com vocês aqui no canal dessas cores Se tiverem sugestões de outras marcas, deixa aqui pra mim Mas eu gostei bastante dessa cor, eu achei maravilhosa Aqui ele tá até mais clarinho No meu lábio, que eu já tô com ele há um tempinho Então eu já fiz assim na boca Mas ele fica até mais intenso Se você quiser, né, aplicar mais produto Achei esse aqui muito bonito A embalagem dele também muito linda E tem um cheirinho, como eu disse De chocolate delicioso, gente Então eu não sei se vocês encontram por aí Dá uma pesquisada Mas o próximo que eu vou mostrar Ainda tem algumas lojas que vocês encontram Que é o Pink Chili Que também é da Fran, da Francine Elk Que tem um brilho maravilhoso É um dos mais lindos que eu já testei, assim, de glitter Então esse aqui eu tenho até dó de usar Porque também é edição limitada Como esse de chocolate Então eu fiquei surtada querendo fazer estoque desse gloss Ele tem aplicador, ó, de flechinha E o brilho desse produto Ele é surreal de lindo Realmente é maravilhoso Ele tem um cheirinho de morango Tipo o Waffer de morango Biscoito, sabe? É muito gostosinho, gente E a embalagem super fofa Também vem numa embalagem diferente Esse aqui vem numa embalagem, né? Que parecia um sorvete, um chocolate E depois vocês podem ver lá nas minhas redes vizinhas Que eu postei lá E aí tem o Pink Chili Que é o tradicional Que foi o primeiro que ela lançou E eu comprei pra testar Tem vídeo aqui no canal Testando a linha toda da Fran Se vocês quiserem assistir E esse aqui eu amo Porque ele deixa um tom rosado Vocês vão ver aqui no vídeo do lado Que ele deixa um tomzinho rosado Muito bonito nos lábios Dá aquela corzinha bem natural Levinha E fica muito lindo E tem um cheirinho de chiclete Esse aqui Ai, realmente muito gostoso, ó O aplicador também é de flechinha Que é aquele aplicador, assim Que você consegue alcançar o cantinho E aplicar com super facilidade O cheiro é muito bom E ele realmente, eu acho que Os glosses da Fran Eles dão um volume sim Eles dão uma vermelhidão aqui em volta do lábio Eles dão uma leve inchadinha Então eu gosto do efeito É um produto que, né Pelo visto aqui Que vocês viram Eu não comprei Eu comprei, obviamente, também Pra testar com vocês Mas são produtos que eu recompraria Esse aqui, se acabar Eu recompro Porque é uma cor que eu gosto Ele dá um volume Ele dá uma pinicação Dá uma ardência ali Suportável dentro do limite E que realmente faz um efeito E deixa os lábios bem bonitos Então eu gosto super Da linha da Fran E aí, tem outras duas marcas Que eu testei E que eu amei também Que eu gostei muito E tem vídeo Esse vídeo viralizou lá no TikTok Que eu postei E tem esse aqui da Shiglam Vou começar pelo da Mari Maria Que também é um lançamento mais recente Tem shorts aqui Eu acho que eu postei aqui Pra vocês também Mas depois procura pra assistir, ó Ele na embalagem Eu tenho até um rosa mais claro Assim, ele não é tão intenso Aqui ele tá ficando um pouquinho mais escuro Mas é na cor Bubble Gun Esse aqui é um rosa claro Também tem a versão bergamota Que eu amei Que é um tom mais laranjinha Que eu fiquei bem curiosa pra testar Porque depois que eu testei esse Eu achei muito bonito E o laranja eu gosto desses tons A embalagem eu acho que é muito linda É uma coisa à parte, assim, ó Transparente de vidro E a tampinha laranja Que é a nova identidade da marca Que eu achei muito bonita O aplicador, eu acho que também é um aplicador de flecha Cor desse gloss Gente, ele é muito lindo Se vocês não encontrarem mais esse da Fran Pra comprar Eu acho que esse da Mari Maria É uma opção de gloss Que tem glitter Que vai ficar num tom parecido Num tom próximo Que vai ficar bem bonito Tem cheirinho de morango Bem gostoso E ele fica um tom mais escuro Vocês vão ver pelo vídeo aqui Que quando você aplica Ele fica um tom rosa mais claro Mas ele vai ali assentando No seu lábio Esquentando E ele vai ficando Um tom mais escuro Então ele é meio que 3 em 1 Ele é um gloss Lip tint Que aumenta os lábios Ele fica com esse tom rosado Bem bonito E depois que o gloss Vai saindo Nessa parte mais meladinha Vai saindo Vai indo embora Ao longo do dia Sua boca vai ficar rosinha Ele fica pigmentado Fica rosado Como se fosse um lip tint Então eu acho que esse produto É bem legal Um produto bem versátil Que eu acho que vale a pena E eu senti que também Dá uma inchadinha Ele dá uma vermelhidão aqui Principalmente né No contorno do lábio E ele dá Ele cumpre o prometido Vamos dizer assim E eu vou confessar Que o meu Acho que favorito desses Assim Que é difícil colocar favorito Porque eu gosto muito de todos Eu sou viciada em gloss Muito mais do que batom Então todo gloss que eu compro Ele vira meu favorito Porque realmente sou apaixonada E esse da Chiclan Eu me apaixonei Apaixonei pela cor Ele também tem a versão Incolor desse aqui Mas eu comprei esse Que tem uma corzinha Que fica ali Um nudezinho Uma corzinha de boca Bem clarinha Mas que ele assenta no lábio O que eu mais gosto dele É a textura Como ele deixa Ele deixa o lábio Parecendo um efeito de vidro Assim Que fica uma coisa só E não é aquele gloss também Que escorre Nenhum desses É aquele gloss que escorre Mas a textura Que esse aqui Deixa na boca É diferente de todos os outros É uma textura bem densa Mas que fica Sei lá O lábio já fica grande Só pela textura E aí tem o plus De ele dar realmente Um plump nos lábios E o aplicador dele Olha o barulhinho Que ele faz O aplicador É o aplicador Mais delicioso Confortável E macio Que eu já passei Nos meus lábios Dá vontade de você Ficar passando Isso aqui o dia inteiro É realmente Muito gostoso E a textura dele É deliciosa A embalagem dele É bem bonita Vem numa caixinha Que eu já joguei fora Todas as caixinhas Mas a embalagem A textura desse gloss É surreal E os valores Falando pra vocês Esse aqui É uma média De R$35 Esse de edição especial Normalmente custa uns R$45 O da Mari Maria Também paguei R$35 E esse da Shiglan É o mais baratinho Que eu paguei Com desconto Eu paguei E acabei pagando Nesse aqui R$22 Mas ele custa uns R$27 Eu acho que é o preço O valor normal Mas sempre tem promoção Se você tiver de cupom De desconto Inclusive tem um código De indicação Que eu vou deixar aqui na tela E também na descrição Pra vocês Então sempre consegue Um descontinho Mas ele é a coisa Mais linda A textura é maravilhosa O lábio já fica Assim lindo Usando ele E ele realmente Também dá uma inchadinha Eu acho que é o que Fica o efeito mais bonito Tirando assim Que eu amo um brilho também Eles podiam lançar A versão com glitter Desse aqui Mas eu acho que Esse é o que eu mais gosto Sabe O lábio fica perfeito Maravilhoso E fica já lindão Só de aplicar Ele tem também Na tampinha Não sei se vai dar pra ver Que a luz Às vezes está estourando Um degradê Aqui na tampa Ele começa rosado E vai clareando Mas enfim Gente São produtos que eu amo Que eu gosto muito Que eu realmente Uso bastante Esse aqui já está acabando Esse aqui é o que eu tenho Mais dó de usar Porque ele é incrível Mas eu acho que são produtos Todos esses valem a pena É só você escolher realmente A cor A marca Ou pelo valor Os preços são bem parecidos Também Desses três É uma média de trinta e poucos reais Cada um Então eu acho que Todos valem a pena Todos tem qualidade Todos eles dão um plump ali Na medida A pinicação também É na medida Algo que eu particularmente Suporto Tranquilo Pode ter pessoas Que tem o lábio mais sensível Que vão sentir uma ardência maior E que não vão aguentar Não indico pra criança Eu já vi muita mãe reclamando Que o gloss arde muito Mas eu acho que realmente Pra criança Não é o melhor gloss Tem outros lá Que não pinicam Que são incríveis Lindos Que dá pra usar Mas eu acho que vale Super a pena Quero saber se você já usou Algum desses gloss Que aumenta os lábios Alguma outra marca Que você gostou Deixa nos comentários Que eu quero saber E tô com dois produtinhos Aqui gente Pra testar nos próximos vídeos Então fiquem atentas aí Que vai sair vídeo De comprinhas De teste Também alguns produtinhos Da Ruby Rose Produtinhos da Chiclan E alguns produtinhos Que eu comprei na Shopee De maquiagem Pra testar Esse aqui é um kit labial Da Boca Rosa Que tem lápis e batom Eu comprei da Visela Também pra gente fazer As comparações Enfim Vai ter vários vídeos aí De novidades pra vocês No canal Espero que vocês gostem muito Ative as notificações Pra vocês receberem Em primeira mão E assistirem na hora Que sair o vídeo Deixa like Se você gostou Compartilha com as amigas E eu espero vocês Num próximo vídeo Tchau Tchau